Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba E nesse vídeo aqui eu quero te falar por que eu criei esse canal Dicas para Violinistas Bom, antes de começar não se esqueça, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda Ativa o sininho para receber as notificações, ok? Compartilha, comenta, dá like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, certo? Na descrição do vídeo tem o canal Estação For Streams, que é um canal que eu faço parte Estou pedindo para você ir lá, seguir, se inscrever, tá bom? No Instagram também E também o link do canal do Guilherme Sander, que é o meu filho violinista 8 anos de idade, toca algumas músicas e ele põe lá ele tocando no canal Espero que eu possa contar com você para seguir e dar uma força aí nessa divulgação do canal Bom, Ricardo, por que você criou o canal Dicas para Violinistas, né? Bom, eu criei o canal porque eu comecei a ver muita porcaria, muita gente horrível Aliás, só gente horrível na época, em 2014, 2015 Ver muita gente postando umas porcarias gigantescas sobre violino Pessoas que não sabiam nem segurar em arco do violino Postando, falando sobre violino, querendo ensinar a tocar violino Uns canais assim, esdruxos, umas coisas ridículas Então eu falei, meu Deus do céu, preciso fazer alguma coisa Porque, coitado dessas pessoas que estão assistindo esse conteúdo Elas não podem ficar por muito tempo caindo nessa conversa dessas pessoas Então, a minha ideia sempre foi dar boas referências para vocês que assistem o canal Referências, criar referências Não é ensinar, dar aula, videoaula aqui nesse canal Não, esse canal é para abrir o olho de vocês Criar referências para que vocês possam pensar de outra forma E consigam ver as coisas de outro ponto de vista Dar boas referências, assim vocês não aceitam mais qualquer porcaria Porque você começa a ver que faz sentido aquilo que eu estou falando E tem que tomar cuidado, né? Mesmo porque tem canais hoje aí com 30 mil assinantes E esses dias eu cliquei lá Apareceu para mim uma pessoa ensinando a canção do vento, por exemplo A pessoa começou a ensinar as músicas do Suzuki Aí, nossa, esse daí foi terrível Uma pessoa que toca bem Depois eu assisti alguns outros vídeos dessa pessoa Uma pessoa que toca muito bem Não toca mal Ótimo, violinista Porém, começa a produzir um conteúdo Ensinar o método Suzuki E, por exemplo, Canção do Vento É uma música que tem um porquê daquela canção Daquela música Está no método Suzuki Tem que saber o que trabalhar E aí, por exemplo A música é Estacato Então, se você não sabe o que é estacato É aquelas notinhas mais sequinhas Vou falar assim, grosseiramente Então, a música é Certo? E a pessoa A pessoa que toca bem violino Tem uma formação Violinística E a pessoa tocando Em nenhum momento Falou para quem estava assistindo Que aquela música era estacato Explicou como tinha que ser feito Em nenhum momento Explicou a habilidade que tem ali Naquela música Que ela é para aquilo Para aprender a retomar o arco Pa, 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 pa Retoma o arco É para você treinar a habilidade De retomar o arco Tem um porquê, então, dessa música Não é só tocar as notas que estão escritas Em nenhum momento A pessoa explicou Sobre a habilidade De deixar o dedo um preso Para fazer Pa, 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 pa Para fazer essa parte Que tem que ter essa habilidade Que o dedo tem que Pular de corda Inclusive Eu vi a pessoa Fazendo assim Pa, pa, pa Dobrando o dedo Da corda lá Para cima Da corda Para mim Então Terrível E veja bem Um canal que tem coisas muito boas Mas a pessoa está também Indo para esse lado Postando E é uma coisa que eu tento Não fazer aqui no meu canal Falar do que eu não sei Se eu for falar para você De método Suzuki Eu sei Eu tenho capacidade Eu tenho gabarito Para falar sobre o método Suzuki Porque eu estudei A metodologia Suzuki Então eu posso falar Disso Desse assunto Agora se eu for falar Para você Sobre o conserto de Meng Sopra, violino Eu não tenho capacidade Para falar Eu não posso falar disso Porque eu nunca toquei Ok? Muito bem Então eu vi esse caso E aí isso Aí me desanima demais Porque Você vê um canal Que às vezes tem Sei lá Trinta mil seguidores Trinta mil pessoas Estão vendo aquilo errado Você imagina Quanto você está Multiplicando a coisa errada Então esse meu canal É com a esperança De criar boas referências Ok? Então procure pessoas Que saibam do que estão falando Às vezes a pessoa é muito boa Num assunto Mas em outro assunto Ela não domina Ela não pode te explicar Sobre aquilo Tá bom? Aprenda a selecionar O que você vai ouvir Tá? Então o canal Dicas para Velionistas É para isso É para criar referências Desde o meu ponto de vista Também Né? Então tudo que eu ponho aqui É o meu ponto de vista Às vezes se você Tem o Joãozinho Ele tem um outro ponto de vista Das coisas que eu falo aqui Né? Então é o meu ponto de vista Que eu passo para vocês Para criar referências E abrir o olho de vocês Para vocês poderem Ir atrás E falar Opa, peraí Isso daqui De acordo com aquela referência Não dá certo Não é bom Tá bom? Então se você gosta do canal Compartilha Dá like Se inscreve E segue os canais Que eu estou pedindo para você Aí na descrição do vídeo Então deixa o seu like Seu comentário aqui Que você quiser Comenta aqui Para a gente trocar ideia É importante o seu comentário Para mim Tá bom? Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau